Bom dia pessoal, agora a gente vai ter essa palestra, o futuro do resfriamento do X-Case Modes, na sequência de 11h15 a gente vai ter uma apresentação intitulada Computação, Arte e Música, quebrando barreiras para ter novas ideias, aqui, se não me engano 10 horas também vai ter uma oficina Mil Controladores, muito além do Arduino, vai estar lá no palco das oficinas, perto do palco Pitágoras, o azul, um pouquinho antes vai ter uma bancada, vai ser lá a oficina, deve estar começando daqui a pouco, ainda pela manhã a gente vai ter uma, não, aí depois dessa palestra de Computação e Arte, a gente para lá para o palco principal, depois retorna aqui às 12h15 com a palestra sobre energia de fontes alternativas para dispositivos móveis, e na sequência depois a gente vai conversando, vou passar a palavra para os meninos para ele começar a apresentação. Obrigado. Bom galera, primeiramente eu me chamo Vanderberg, eu sou do interior da Paraíba, da cidade de Esperança, tenho 19 anos, sou estudante do curso de Física e estamos aqui para explicar para quem é iniciante ainda no Case Modes, eu também sou iniciante, estou aprendendo um pouco com o Alisson e com os campeões aqui da campus, que é o Miguel e o Marcial, que também vão palestrar hoje à noite, e nós fazemos parte do Case Modes PB, o clã da Paraíba. Vou passar aqui a palavra para Alisson para ele se apresentar. Bom dia, meu nome é Alisson Vitor, eu trabalho em João Pessoa com desenvolvimento, e essa parte de Case Modes, eu comecei uns seis anos atrás, comecei a me interessar, assim como o Vanderberg também começou agora, muitas dúvidas surgem como fazer um case bonito e eficiente e bem refrigerado. Então aqui a gente vai dar, vai falar um pouco, a gente vai dar a introdução sobre resfriamento para quem está querendo começar nessa área de Case Modes, ou então no seu próprio computador, que você quer melhorar as temperaturas do seu processador, da sua placa de vídeo. A gente vai mostrar aqui, nessa apresentação. Vou passar a palavra para falar. Bom galera, eu vou dar a introdução aqui sobre a aircooler. Bom, primeiramente, o que é o efeito joule? Para quem não conhece, é a transformação de energia elétrica em calor, que é usada no processador. O processador é basicamente composto de cerâmica, com fios, que dentro desses cios ocorrem os choques de elétrons, o calor gerado pelo processador precisa ser rapidamente resfriado. Nesse primeiro processador aqui, eu não sei se alguém lembra, que é o Intel 486 DX33. Antes desse aí, ainda tem o DX25, mas esse aqui foi o mais vendido no começo. O DX33, com apenas 33 MHz, ele. Ele no início, ele nem precisava do cooler, desse cooler aí, que é um cooler de baixa rotação, que atualmente a gente usa para dissipar o calor da chipset. Algumas pessoas colocam. E o dissipador, esse dissipador aqui, esse dissipador, ele é feito de alumínio e revestido de cobre, que o cobre é duas vezes mais condutor do que o alumínio. Bom, o air cooler, o que é? O air cooler é um dissipador, o dissipador que ele pode ser a base de cobre, a base de alumínio ou a base de níquel. O alumínio tem 213 watts de absorção, de calor, o cobre tem o dobro e o níquel tem um pouquinho mais do que o cobre. Como funciona? O cooler vai resfriar toda essa base aqui de alumínio cheia de aletas, que são essas camadinhas finas de alumínio. Às vezes, ela é feita de cobre. Só que de cobre, essas aletasinhas vão ficar grossas. Por isso que as indústrias de cooler e de dissipador colocam de alumínio. Também pode ser feita de níquel, mas o alumínio é o mais usado. E essa basezinha aqui, ela é utilizada por cobre, porque o cobre é mais condutor. Bom, os red pipes, para quem não conhece, são esses caninhos ocos. Eles são ocos e eles estão sempre interligados às aletas do dissipador. Dentro desses caninhos, todo mundo acha que não tem nada, né? Como eu também achava no início. Mas ele tem um fluido de resfriamento parecido com o de geladeira. Como é que funciona? Ele aquece aqui, na base, sobe, chegando aqui. Ele vai resfriar e desce. O que não podemos esquecer no air cooler é que ar quente sobe e ar frio desce. Sempre, sempre. Ninguém pode esquecer isso. Refrigeração por indução. Muita gente aqui utiliza o water cooler, quando é uma placa dessa ASUS. Por quê? Porque não vai precisar o refrigeramento por indução aqui da chipset. O refrigeramento por indução é você utilizar um cooler aqui, mas como é o V8 ou o V10 da Cooler Master, e por indução, ele vai resfriar aqui a chipset da placa-mãe. Onde tem também um redpipzinho aqui, ó. Os erros básicos de manter um bom fluxo de ar, para quem está começando, é diferenciar o ar quente do ar frio. Quem é que nunca colocou um cooler na frente do computador e não sabe se bota sugando ou jogando ar? No início, a pessoa não sabe, né? O correto sempre é jogar ar frio na frente do computador. Sempre ar frio. E atrás do PC, você jogar o ar quente, saindo o ar quente do computador. E também não adianta você entupir o computador de cooler. Não adianta de jeito nenhum. De que adianta você botar 15 coolers se o fluxo está errado? Vou mostrar aqui a diferença de temperaturas com o cooler correto e o cooler errado. O fluxo incorreto do ar. De que adianta também eu colocar jogando ar na frente e na traseira jogando também. Entupindo um processador de calor, sem tirar o calor da chipset, sem tirar da placa de vídeo. Sim, e o mais importante de tudo aqui é a quantidade de CFM por cooler. Um cooler desse aqui da casa, para quem não sabe, o CFM é o fluxo de ar emitido pelo cooler. Cada cooler, cada uma marca tem um fluxo diferente. O fluxo aqui desse cooler da casa, ele tem em torno de 50. Aí está a importância de você colocar pelo menos, se for por um desse para jogar ar frio, colocar outro para jogar o ar quente. Se colocar dois desses para jogar ar frio, colocar também dois para retirar o ar quente. Sempre tem que manter a média. Aqui, o fluxo correto de ar. Entrando ar frio sempre pela frente do computador. Jogando o ar quente aqui e aqui. Onde pode prestar atenção aí que o ar quente sobe sempre. Sempre sobe. Esse ar frio aqui, já veio daqui. Hoje, atualmente, nos gabinetes atuais, nos cases, a fonte vem embaixo. Antigamente era em cima. Tem muitos computadores que ainda é em cima, como no meu, que ainda vou construir um. A importância disso é embaixo, para o ar quente subir. E quando ele fica lá em cima, ele já está quente para caramba. Temperaturas. A importância de ter uma temperatura ideal para o computador. Para o processador, para a GPU. Qual é essa importância? Temperatura máxima. Para quem ainda está iniciando, uma temperatura que pode chegar ao máximo, para quem está com o computador overclockado, é no máximo 50 graus. A mínima é 20. E a ideal é entre os 20 e os 35 graus. Para quem está iniciando, essa sempre é uma dica muito boa. Aqui, a diferença de temperatura. Aqui eu fiz como no modelo que estava no gabinete. E aqui, eu fiz ao contrário. Aqui eu coloquei sugando o ar na frente e jogando o ar atrás. Totalmente errado. Olha a temperatura de diferença de 11 graus. 25 graus aqui ficou o processador. A placa-mãe, 29. Aqui, 47. E aqui, 36 graus. Até a temperatura dos HDs, diminuiu muito. 9 graus. E isso ainda ajuda na vida útil das peças. Quem faz overclock sabe muito bem disso. Que manter a temperatura ideal para ter uma continuidade nos componentes é sempre bom. A importância do fluxo de ar. Problemas com superaquecimento. O que é que você vai acontecer com isso? Redução da vida útil. Do processador, da placa de vídeo, da placa de mãe também. E o que é que acontece com isso? Superaquecer. Travamentos aleatórios. Daquele reset que ninguém sabe. Eita, resetou sozinho. Aí ninguém sabe o que é superaquecimento. E a eventual queima do processador. Aqui é quando a pessoa chora. Solução. Reduzir a temperatura do ambiente. Essa redução aqui da temperatura do ambiente. A gente pode prestar atenção no servidor daqui. Quem já passou por ali e viu que tem um ar-condicionado lá? Se a temperatura reduzir em 5 graus, é resetado os servidores. Tem que ficar na temperatura ideal. Não pode descer nem subir. Tem que ficar na correta. Melhorar o fluxo de ar dentro do gabinete. Como eu falei. Lembrar de colocar entre ar frio e soltar o ar quente. Escolha correta de um bom cooler. Quem aí coloca um cooler de gabinete num processador? É louco, não é isso? O meu tá. É. Mas tá errado. A escolha de um bom cooler, você tem que fazer olhar primeiro o dissipador. Se o dissipador é grande, é bom, se tem os redpips, se é de cobre ou é de níquel. Se for de níquel, ainda é melhor, né? E os corretos de uma boa pasta térmica. A pasta térmica reduz em 5 graus a temperatura do processador. Dependendo. Até mais. Depende do processador. E o que a gente recomenda pra quem tá iniciando a pasta térmica é a Arctic Silver. Que é a base de cerâmica. Que ela age junto com o processador que é de cerâmica. Benefícios do air cooler. Melhor desempenho. Aumento na durabilidade dos componentes. Baixo custo. Pra quem tá iniciando. Pra diferenciar do water cooler que é bem elevado o custo. Eu não gosto muito. Então é com o Alisson aí. E a fácil manutenção. Se você quebrar, você mesmo consegue consertar ele. Tanto pra limpeza. Se tá muito lento, você abre, limpa. Limpa as aletazinhas do dissipador. Aí pode tirar a ventoinha também e colocar a graxa de mecanismo pra melhorar a rotação. E o que fazer após o overclock? Quem não tem essa dúvida? Pra quem vai fazer o overclock, primeira coisa. Um cooler bom pra processador. Esse aqui é o dissipador do V8. O V8 é um dos coolers melhor atualmente pra se utilizar em overclock. Ó, exemplo é esse aqui. Que dá pra fazer um bom overclock com esse cooler. É em torno de R$100 a R$120. Sim. Só pra mostrar aqui a galera. Quem cumpre o processador, e utiliza o cooler box que vem no processador? Levanta a mão aí, alguém. Não pode fazer overclock não, viu? Você pode ver aqui, ó. Ó como é o... a ventoinha do cooler. A ventoinha do cooler. Não é recomendável, porque é pra manter a temperatura ideal do processador ainda à base dele. E esse aqui, esse aqui é de um AMD. Da linha AMD. E esse aqui é de um insete. Ó só. Um insete vim com um cooler desse. Um insete esquenta pra caramba. Você deixar um cooler desse aqui nele é brincadeira, né? Não tem processador que aguenta. Se você fizer um overclock com esse, você passa um mês só. É. Opa. Mantenha o processador em torno de 20 a 35 graus. É uma temperatura muito boa. Oi? Até pra um insete. Até 35, no máximo 40 graus. Ele ainda tá agindo, porque quando chega na temperatura de 40 graus, aí você tá jogando, tá fazendo conversão de vídeos. No insete, eu tenho na minha máquina um 2600K. Ele vem com um clock de 3.6 GHz, né? Eu quando, assim que eu comprei, coloquei esse air cooler aqui. Ele ficava na faixa de 45, 46 graus. Não, assim, normal. Eu fiz um pequeno overclock, ele 3.6, botei em 4.0. Aí, não, quando tava com o air cooler. Aí, só pra testar. E quando eu coloquei o water cooler, aumentei o overclock, agora tá 4.4 GHz, ele não passa dos 35 graus. E se colocar ele no clock original, 3.6, ele não passa dos 30. Assim, tem esse benefício. E o custo-benefício pra se fazer um overclock? É. O benefício é você ter um bom desempenho, né? E o custo? Se você não tiver um cooler bom? Aí você termina lascando o seu processador, sua placa-mãe, sua GPU, vai tudo de uma vez. Então, sempre lembrar, ter um bom refrigeramento no processador, nas memórias também, a importância de ter dissipador nas memórias, o protetor. E agora eu vou passar aqui pro meu amigo Alisson, pra ele apresentar um pouco sobre o water cooler, que é a área que ele conhece muito. Bem, pessoal, eu comecei a usar o water cooler quando eu comprei um processador um quad core, o Q8200. Ele já é um pouco antigo, e eu notei que a temperatura tava muito alta, e não tinha feito nada nele, assim, overclock, nada. Eu, porque a temperatura fica na casa dos 48 graus, 50, e fui pesquisar. Aí, em fóruns, pesquisando, aí o pessoal sugeriu, né? Por que você não coloca um water cooler? Eu disse, não, isso é coisa de computador de gringo. Porque, o pessoal lá fora tem dinheiro, coloca, e, é fácil, tal, pra você ter as peças acessíveis lá. Aqui não, aqui deve ser muito caro. Aí eu comecei, a, fui atrás das peças, aí encontrei um site que vende, e no primeiro kit que eu, que eu montei, eu gastei 950 reais. Aí pronto, mas a temperatura foi lá embaixo. Ele ficava na casa de 50 graus, baixou pra 35, e, é, a gente nota que, não, usando tanto o water cooler com o auxílio do air cooler, a gente consegue, deixar o ambiente dentro do, do, do computador, do case, bem, é, bem neutro, assim. Você tá com, com, é, o water cooler montado, e tem um fluxo de ar. Bota um cooler na frente, e um atrás, tirando, um na frente jogando, e outro atrás, é, tirando o ar quente. Isso ajuda bastante, ficam as bolsas de ar quente, rodando do sistema, assim, na frente, na placa-mã, e placa de vídeo, e sempre, é, eu recomendo quem usa, utiliza o water cooler, também, fazer o uso do, do air cooler, que, os coolers, pronto, eu vou mostrar aqui, os componentes, o cooler, é, faz parte da principal, peça de dissipação de calor, do water cooler, que é o radiador. Então, os dois trabalham em conjunto. Bem, a composição do, 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 do water cooler, é, 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 feita da, da, da seguinte maneira, tem um bloco, que é tanto do, do processador, da placa de vídeo, do chipset, de memória, esse aí, é, o responsável, para a troca de calor, do, 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 processador com a base, a maioria dos blocos são feitos de cobre e de níquel. Aqui, esse aqui é a base de cobre, que ele é meio alaranjado, o cobre, e o da placa de vídeo é de níquel. Esse aqui eu tenho na minha placa de vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem lá. E quando eu coloquei um exemplo assim, que você sente assim, no desempenho, a minha placa de vídeo, é a minha 950. Quando eu ia jogar nela, jogando ela chegava aos 85 graus. Normal, sem... E quando eu coloquei esse bloco na placa de vídeo, não passa dos 45. Foi a baixa temperatura extrema. Ele é assim, temperatura ambiente não passa dos 35 graus, a placa de vídeo. Essa é a parte fundamental também, assim, a escolha de um bloco, assim, bom, tem que ser bem, a escolha bem refinada, assim. O investimento que você vai fazer, não só comprar assim, vou comprar o mais barato, é tudo a mesma coisa. Mas não, tem que fazer a escolha certa, e pra... Não tem problemas, né? Futuramente. Aqui é o radiador, né? Que é fundamental no kit do Watercooler. Ele tem vários tamanhos, várias espessuras. Pra quem tem um sistema com... Com... Que quer colocar o Watercooler no processador e placa de vídeo, é recomendado um de três... De três coolers, assim. Que ele dissipa mais o calor. E quem quer só colocar no processador um... De um cooler, assim, já tá... Já mantém o sistema estável, né? A bomba, que é... Sem ela, o sistema não funciona, né? Existe vários tipos de bomba, com várias... A potência dela também é... Existe vários tipos de potência, a coluna, a altura que ela consegue... É... Como é? Colocar o fluxo do fluido que vai dentro do sistema. E... É... É sempre bom ter cuidado, assim, quando for ligar o computador, ou você ter alguma... Quando você tá usando o Watercooler, ter tipo um... É um... Um tipo de monitoramento com a bomba. Que você ligar o computador e ela não estiver funcionando, aí adeus processador, né? Aqui são os reservatórios. O... A quantidade, assim, de... De... A capacidade do reservatório não influi tanto no... Na temperatura do sistema. É mais, assim... A parte de estética, isso aí. Se for um reservatório... Como esse aqui... O que dá pra ver... Precisa nem encher ele todo aqui. Metade dele já... Já... Já tá de boa pra resfriar o sistema. Ah, sim. É... Eu ia falar isso no final, né? No... No... Eu vou falar no final, no... Nas considerações finais. As... As mangueiras, também, que existem várias espessuras. Vários... É... Os materiais usados. Silicone... É... E outros tipos, também. E... As... É... Aqui no Brasil, é... É difícil encontrar essas mangueiras, assim. Tem que ser... Tem que ser... Própria pra aguentar... Fazer curva. Porque você, quando tá montando, né? Você tem que... Quer deixar o... O ambiente... Dentro do computador, bem... É... Organizado e tal. Aí você vai querer fazer curvas. E com as mangueiras que existem aqui no... No mercado... É... Não é... Não... Não... São muito recomendadas. E... Aqui... É... É... As mangueiras, né? É... As mangueiras, né? Se você... É... Quando for utilizar, tem que... Fazer, tipo, um... Um... Um estudo, assim, de... Qual o comprimento da mangueira. Pra não ficar nada... Nenhum componente do... 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 Longe do outro, assim. Também influencia a bomba. Se você colocar... O comprimento da mangueira... Grande demais, ele vai... Não vai conseguir dar conta de... 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 Fazer circular o fluido... Corretamente. Esse aqui são os fittings. Que aqui o pessoal também chama de espigão. Existem vários tipos de compressão. Esse... Aquele é de compressão que você coloca a mangueira e... E... Faz a... Atarracha ele pra ficar seguro. Esse aqui é só o encaixe da mangueira. O mais recomendado... O mais seguro é aquele de compressão. Que você coloca e vai osqueando até... O limite e ele não solta de jeito nenhum. O fluido... Muita gente quando foi ali no meu computador... Aí perguntou assim... O que é isso aqui... Que tem... Tem tipo de reservatório que tá com fluido? Isso aqui é água? Isso aqui é óleo? Perguntaram até se era óleo. Mas não. É um... Um líquido próprio pra esse tipo de resfriamento. Ele é baseado no... No sistema de... Do fluido do... Do sistema de automóvel. Né? Que... O watercooler... É a ideia de... De trazer essa forma de... 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 abrasiva do que do do automóvel e é essencial assim o fluido é é tipo a parte mais chata do do sistema de watercooler porque assim é recomendável quando você monta a primeira vez o sistema seis meses trocar e depois de ano e ano mas assim é quando você vai drenar o sistema tem que ter bastante cuidado para não derramar o líquido não os componentes esses fluidos assim próprios não são condutivos se acontecer algum acidente tem como salvar um componente na campus parede de são paulo agora em fevereiro eu tive a infelicidade de deixar uma mangueira desconectada e fui encher o o meu reservatório com fluido quando eu vi estava hoje a não a o fluido em cima da placa mãe aí eu entrei em desespero mas só que eu esperei quanto que o papel papel de toalha né aí ele enxugou sugou todo o líquido e depois de um uma hora e meia eu liguei estava tudo normal se não fosse se ele fosse condutivo já era aqui no 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 brasil a gente encontra esse fluido assim tem fabricante que eu recomendo bastante é o sei se vocês conhecem o site o vbr que tem eles falam bastante sobre resfriamento e tem o o o fluido da o vbr que que o pessoal faz lá que ele vende é ele é propício para esse tipo de resfriamento e acessível o custo do litro é 35 reais um recipiente com um litro e você também pode importar de fora dependendo da cor se for tipo é o meu projeto mesmo é todo ele é preto com branco eu queria o fui do preto aqui no brasil assim o cara só vendia azul verde aí eu fui atrás importei isso aí é é o mais fácil encontrar aqui o fluido você também pode usar água destilada quem for mais corajoso né quiser água destilada pode usar é porque a condutividade mas a dissipação do calor também no fluido também é na água destilada também é é boa assim é nesse site aqui watercooler.com.br tem esses exemplos de montagem do e funcionamento do watercooler aí aqui tem vocês podem perceber que todas as peças que tem está aqui eu trouxe aqui para mostrar para vocês quem quiser depois da na palestra dar uma olhada só subir aqui aí tem no site tem mostrando como organizar todas as mangueiras é qual o loop recomendado e pronto aqui vem do reservatório da mangueira para entrada do da bomba a bomba joga no radiador para dissipar todo o calor esse radiador é feito tenha de acordo com a espessura o fluido vai vai andando sobre por dentro do 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 radiador e vai dissipando calor aí depois vai para o líquido resfriado vai para o processador e depois volta para o reservatório e sempre esse loop infinito as vantagens né do 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 watercooler baixas temperaturas muito significativas as mudanças de temperaturas os melhores resultados em overclock e o aumento da vida útil do componente e as desvantagens né como é vocês podem ver aí vazamento que pode se o sistema tiver ligado e vazar mesmo líquido não sendo condutivo já era qualquer gota é é é é é imprecedível que sobreviva alguma algum componente o preço né que é alto não é bastante para você montar aqui no brasil comprar as peças aqui no brasil é muito caro eu não recomendo e a manutenção assim de ano em ano você tem que trocar um arculer não você coloca lá só daqui a dois anos quando eu tá cheio de poeira você pega e passa um contornete para de boa mas o watercooler não sempre tem que estar vendo tem que ter cuidado assim no fluido é pode é se você não tipo não cuidar muito bem da limpeza dos componentes limpar só com água não não esterilizar todos os componentes pode criar algas dentro do do sistema aí você eu já na minha primeira vez que eu que eu montei o meu eu tive o desleixo de de não limpar tudo muito bem aí depois de um tempo no canto do do reservatório fica tipo uma cheio de água assim tem que ter muito cuidado assim também essa a manutenção é crucial para o desempenho também que pode a água vai que ela entra dentro do 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 sistema né e entope a bomba aí já era a bomba queima o processador esquenta e vai ocasionando problemas as vantagens sobre o aircooler é que como o vanderberger falou é no aircooler quando você quer fazer um overclock tem um limite você não pode extrapolar você até pode um vai ter os riscos mas é não é recomendado você coloca um um cooler é de de um hércooler de bom fluxo de ar boa rotação mas ele chega um momento que não vai mais suportar vai ficar o sistema muito quente então é isso vai o o sistema de hércooler ele aguenta o overclock a dissipação de caldo de calor é do do da do líquido é muito maior do que a do do ar acho que é 24 vezes maior a dissipação da do do líquido com relação ao ar então é é são essas as vantagens bom o que está no mercado há uns dois anos são os kits já montados né que eu é a thermal take vende cor se vende é esse aí pesquisando nos fóruns o pessoal tem comprado bastante desse desse tipo aí de 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 watercooler montados né e assim tem como drenar o líquido dele fazer manutenção só que assim na faixa aquele pequenininho ali está na faixa 250 reais não é tão caro esse aqui 400 reais para quem quiser uma solução aqui no brasil né se você for importar é mais barato oi não entrei no site da concessão tem o maior é esse aqui que é o modelo h100 h50 aí tem h50 60 70 vai aumentando a espessura do radiador e o maior que eu vi lá no site quando eu fui tirar as fotos é o h100 e aí pronto ele aí a bomba é acoplada junto com o bloco então tem essas duas mangueiras aí vem uma ventoinha para você colocar o cooler lá para fazer o resfriamento do líquido no no radiador para quem não é só processador mas tem gente que faz experimentos né teve um carinha eu vi no 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 fórum de sobre que eles molde os caras estavam colocando no xbox desse aqui adaptar faz a adaptação lá e coloca no no processador lá aí pronto se você quiser é é investir no water cooler só que tem tem medo assim de fazer você comprar as peças e montar é recomendado comprar um kit já pronto assim de dois dois anos você é pelo que eu que eu vi no site dois dois anos você troca o fluido não tem essa preocupação daqui a dois anos ele a bomba já queima e você compra outro só uma importância aqui que eu não lembrei a importância também da organização dos cabos no gabinete tanto para o water cooler quanto para a air cooler para a air cooler principalmente você tem que ter uma organização muito boa você esconder os cabos na parte superior e deixar só entrar o fluxo de ar frio e sair o ar quente sem que esteja impedindo de sair o ar quente os cabos entenderam e está aí a coragem de quem quer de quem quer usar o ter cooler pelo preço e ou air cooler hoje em dia você encontra na faixa de 150 a 300 reais ou os coolers para processador que dá para fazer um bom overclock e em compensação e em compensação tem os os water cooler que é quase o dobro do preço cada um escolhe o que quer mas a gente está aí para esclarecer as dúvidas alguém tem alguma dúvida não vocês querem falar uma coisa na sua vez sim sobre e para a galera olhar aqui eu trouxe uns componentes aqui para vocês darem uma olhada aqui quem quiser chegar perto é quem quiser vai mais pra lá leva para lá aqui tem opa esse aqui é um radiador? é um radiador O tempo de ele fazer todo o percurso e voltar Depende da força E a bomba vibra não no gabinete? Não, bem fixada não, não tem nem problema Leva o microfone para a pessoa responder no microfone Porque senão a gente só ouve a resposta O que quer ver? O que quer ver? Pode pegar aí Só não dando quieta está divulgado Oi, oi Pode chegar junto aqui galera Quem tiver pergunta Valeu, valeu amigo É recomendado sentar aqui O Brasil O cara tem que deixar de ser técnico E trabalhar com ferramentas Não, mas isso aí Quando você pega o jeito É fácil Ele trabalha com Esse radiador É fácil Esse testamento Bom galera Senta aí que Vê quem tem dúvidas No final vocês A gente mostra ali Ao lado para vocês as peças Quem tem dúvida aí Passa o microfone aqui para o primeiro É com relação a placa de vídeo A 6950 É que tu disse que tem uma placa dessa mesmo Aí você colocou um water cooler na placa Somente o uso No caso ela vai baixar a temperatura da placa de vídeo Isso Só o fato dela trabalhar mais fria Você vai ter uma melhora no desempenho da placa? Com certeza Só o fato dela Mesmo que você não overclock Você mantendo ela Trabalhando a baixas temperaturas Você já vai ganhar mais frames Mais desempenho? Isso Porque Com o decorrer do uso Com o tempo de uso Você vai Tem algumas placas de vídeo Que começam a dar A temperatura Em temperatura alta Fica dando lag Cria artefatos E isso vai Destruindo a placa de vídeo Aos poucos Aquela estrada branca Que não encheu A galera tem alguma coisa É do que O especial dela Creio que a placa Falou Creio que a placa Tem algum recurso Que reduz O rendimento dela Quando a temperatura está alta Os processadores Computadores São mais ou menos assim também Quando a temperatura está alta O computador fica lento Então Creio que a pergunta dele Seja isso Com uma placa de vídeo Em alta temperatura Ela deve automaticamente Reduzir o clock dela E eu acho Exatamente Ele tem um barramento De temperatura Quando ele chega A certa temperatura Ele não deixa Nem aumentar tanto Nem diminuir tanto Então O correto É manter estável A temperatura ideal Para não Não ocorrer Os famosos bugs Quem Aí você está perdendo desempenho Geralmente quem faz Case molding Utiliza muito De luzes Ledes E tudo mais Isso Influencia Influencia Na temperatura Da máquina Com certeza A barra de led Ele chega a 90 graus A barra de led A famosa barra de led Que a gente utiliza No Nos cases No do Allison Tem duas barras de led Branco Assim Tem a barra de led Tem gente que usa A barra de led Tem gente que usa Aquelas lâmpadas LBL Né O led Adaptação Quem utiliza apenas o led Compre um led E utiliza lá Coloca 12 volts Naquela do cooler Não Aquela do cooler não Que o cooler vai estar girando E vai Dissipando o calor Que o led Cria Mas são recomendados Usar os Chamados cold cathodes Que são as lâmpadas Frias Ali eu tenho duas No computador Duas cold cathodes Não esquenta em nada O computador Meu primeiro case mode Eu usava duas lâmpadas UV Aquelas Tipo Tipo Florescentes E você colocava assim Na lateral Assim Sentia o calor delas Porque elas geram muito calor Pronto Então Quem estiver fazendo Começando na área De De Modding É É recomendado usar O led Que é menos Menos quente E Os Cold cathodes A dele é a lâmpada fria No caso do meu A lâmpada Quente Então Eu sempre Eu coloquei na parte superior Por causa do ar quente Então O ar quente vai sair Pela Pela traseira do PC A densidade do líquido Para ficar o líquido O reservatório Os kits Aqueles kits Sim os kits O líquido fica Dentro do próprio radiador Porque assim É recomendável ter o O reservatório Para tipo Vai ficar na reserva De fluido E Enquanto Quando o radiador Pega a bomba Pega esse fluido E vai jogando no radiador Para esfriar Aí vai voltando O líquido quente Aí para dar Tipo Ficar o ciclo Para ficar mais É Como é Para melhor o calor Desse líquido Aí É bom ter o reservatório Mas esses kits Assim Tem tipo O radiador Tem um espaço Que fica A quantidade De fluido E sempre Fica O kit Montado É mais eficiente Você monta as peças É mais eficiente De que esses Já Já prontos Você Repara alguma Diferença assim Exatamente nessa parte Do kit Que a pessoa monta Peça por peça Com as mangueiras Você acha Que ele tem um desempenho Melhor do que Esses kits Que já vem montados Com certeza Tem Porque O kit Tem gente Que modifica Esses kits Mas não é recomendado Porque Ele já Vem montado De fato Para trabalhar Com aquele ciclo Com aquele tamanho De radiador Mas tem gente Que modifica Mas pronto Quando você Monta o kit Do water cooler Você compra O radiador Que quer A espessura Que quer Então Quanto maior O radiador Mais Discipar O calor Ele vai Pode prestar Atenção Que Nesse water cooler Ele vai chegar Até uma certa Temperatura Que não vai ser Como a temperatura Do dele Que cai mais ainda Que foi montado Vai chegar Numa temperatura Como o cooler O cooler E o dissipador Só vai chegar Até uma certa Temperatura Porque o fluxo Daqui é muito menor Do que o fluxo Do water cooler Que o cara Monta Que tem mais Mais fluido E mais canos Mais mangueira Para passar o fluido Mais alguma pergunta? Cara Vê só Algumas adaptações Que a gente faz Em gabinete Tá ligado? Em cima do gabinete Eu mesmo já coloquei Dois cores Em cima do gabinete Do lado da fonte Para Para diminuir Para melhorar o fluxo Melhorar o fluxo de ar Tem nenhum problema Também não, né? Não Em cima Na parte de cima Como o ar quente Sobe Você tem que deixar Jogando o ar quente Para fora Para fora Isso Para fora mesmo Em cima e embaixo E atrás Sempre para fora E na frente Jogar o ar frio Refrigeração Tem que ser Na frente É porque Eu fiz essa adaptação Por causa de Nem sempre O pessoal abre Muito as fontes Tá ligado? Para fazer a limpeza Interna E assim por diante E Eu fiz adaptações Em alguns computadores Deu uma facilitada Muito grande Eu vi Computador Derreter os fios Da fonte Cara Eu já tive um problema Com a fonte Em minha A placa Esquentou tanto Que o O conector Da fonte A TX Derreteu Eu acho que foi Falta de refrigeramento Do computador Eu nem acho Que foi Que esquentou demais Eu acho que foi Falta de refrigeramento Muito cabo Desorganizado No começo Você Tem que saber Como organizar Direitinho Para não Não ocorrer Esses problemas Então valeu Mais alguém aí Perguntar? A utilização De resfriamento Fluxo de ar Em memórias É aconselhado? A memória Quando você compra A memória Ela já tem Tipo um dissipador De alumínio Algumas Mas a maioria As melhores As boas As boas Vem com dissipador Então o fluxo De ar Vai ter o cooler Na frente E o atrás Quando ele criar Aquele fluxo De ar Vai jogar também O ar frio Em cima Das memórias O caso É porque A própria Fabricante Vende Os Coolers Para as memórias Também Também Você quiser Colocar Não é necessário Você pode prestar Atenção Nas temperaturas Com Se esqueci Também de falar De softwares Para monitoramento Tem o Everest Tem o CPUID Que você monitora As temperaturas A velocidade Dos coolers Sim Também Se você quiser Pode adicionar Também Os controladores De coolers Você pode mesmo Desligar Ou ligá-los Como é no No case mode Do Alice Que na frente Tem a controladora De fan Que você Desliga os 5 fans Que tem nele Ou deixa ligado E também A fonte dele A fonte dele É muito boa Tão boa Que ela só ativa O cooler Da fonte Quando esquenta Interessante Mais alguém Bom dia Eu cheguei um pouquinho Atrasado Não sei se Você falou Eu queria saber Qual a temperatura Ideal De um computador E a rotação De por minuto Que o cooler Gira Entendo A temperatura ideal Aqui eu mostrei Sobre o fluxo De ar Entende Aqui o fluxo Correto De ar E aqui O fluxo Errado De ar Como no exemplo Que eu mostrei Aqui da foto Você colocando Para jogar o ar Pela frente E jogando O ar quente O ar quente Por aqui O contrário Você vê Que aumenta Bastante A temperatura Em quase 10 graus Então Para manter A temperatura Ideal A hercule Entre 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 25 graus De 35 Aqui ainda Estava Em uma temperatura Boa Mas Eu cheguei A usar O teste O teste De estabilidade Do sistema Pelo Everest Chegou A temperatura De 55 graus Do processador Bom Alguém mais Mais alguma dúvida Com relação Aos Watercoolers Que são montados Existe algum site Ou algum local Que a pessoa Tem acesso Para comprar Essas peças Facilmente Tem Tem uns sites Assim Tem o Mega Mamute Que vende Várias peças Computadores Eles tem lá Tem o Guerradigital.net Cabum Todos esses sites Vendem Agora o preço É mais Salgado Se for para importar Demora para chegar Mas é mais Mais em conta Tem a taxação Mas Ainda assim Compensa em muito Eu cheguei um pouco Atrasado Não sei o que você falou Mas queria saber Qual o limite Que o processador Aguenta chegar Bom No Aircooler O limite É até no máximo 60 graus Se você tiver Overclockado Mas aí Dependendo da sua Placa Vai dar o reset Se chegar nessa Temperatura Sim Eu esqueci de falar Também A rotação Do cooler Do processador Tem Ó Esse cooler Aqui meu Que esse aqui É da lateral Do gabinete Chega a 2100 Mas não é cooler Para usar em processador Tem os coolers Com dissipador Grande O V8 Por exemplo Que ele vem com Dois coolers E o dissipador No meio Ele fica Em uma rotação De no máximo 1700 Mas como tem Um dissipador De alto nível Nem precisa Uma alta rotação Uma baixa rotação Já vai Dar uma estabilidade Boa No dissipador Também tem Eu usei Já um cooler Da casa Que o dissipador Era pequeno Mas a rotação Era alta E a amperagem Do cooler Era alta A amperagem Desses coolers Aqui É 0.18 amperes O que eu usei No processador Era 0.55 Ele chegava A rotação De 3.700 Agora tem A influência Também Quem quer Um computador Silencioso Parecia um ventilador Parecia um ventilador Zoom Quem quiser Um computador Silencioso Usa um De baixa rotação De no máximo 30 decibéis Que é quase Imperceptível Ao ouvido Que é O V8 O V8 É muito silencioso O V8 O V10 Os thermal take Também são muito bons Bom galera Só tenho mais 5 minutos Aqui No caso de notebook Eu tenho um HP Desce o software Mas que tem como controlar Por software Tem Tá bom Bom galera Só mais essa pergunta Para encerrar Bom dia Bom dia Eu tenho um gabinete Aí ele tem Duas ventunhas na frente Injetando Uma em cima Tirando Uma atrás Tirando também Aí eu botei Uma ventunha Do lado De 23 centímetros Só que eu botei Injetando É melhor botar Injetando Ou retirando A É a de lado A lateral Bom a lateral É melhor você botar Saindo o ar Saindo o ar Saindo o ar Porque Você está com o ar quente Na chipset E na GPU Na placa de vídeo Então o correto É você colocar tirando Porque na frente Já tem ar jogando Então você Já tem o ar frio entrando E saindo em cima E atrás Então você tira também Aqui o ar Tá certo Bom gente Muito obrigado a todos Aí pela presença Muito obrigado Pela atenção de vocês E quem quiser Ver um sistema No watercooler Rodando ali A minha máquina Está ali E eu vou colocar Vou colocar lá Na minha bancada Tem O que? Ah sim É Vou colocar Todos esses componentes Ali na bancada Para quem quiser ver Alguma Pergunta Mais Elaborada Para vocês Quem quiser Eu vou colocar A lei Na bancada Muito obrigado A bancada A bancada da gente É essa segunda Onde tem o vermelhinho E o brancão Lá dele Só chegar lá Que a gente vai ficar lá Obrigado a todos Você pode assinar aqui Assina 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 A bancada da gente A bancada da gente A bancada da gente Essa segunda Ela está permitindo